E o que a senhora fez com o gatinho desde quando a senhora pegou? Eu fui na internet ver, eu tenho um gato grande, eu não tenho um gato pequeno, né? A senhora foi na internet e aí... Aí tem que dar a mamadeira, primeiro com... Se não tiver mamadeira, eu gosto de seringa. Nós temos que dar seringa, mas ele procura teta, mas ele não quer seringa. A mamadeira também, ele toma, mas daqui a pouco ele fica procurando na mão da gente. Aí eu disse assim, tem que passar o negócio assim, pra ele fazer xixi. Só que eu tô preocupada, porque eu não tô vendo ele defecar. Vamos lá ver. Não, agora a gente já vai levar numa clínica veterinária ali. A gente vai levar no... Eu dei agora há pouco o pet milk pra ele. Pet milk que a senhora comprou? Comprei, saí correndo comprar. Porque nós tínhamos só zero. Nós tínhamos só leite zero. Eu falei, isso aí não vai alimentar ele. Ah, ele tá brabo. Posso pegar? Pode. Dá licença. Ah, esse daqui foi o abandonado. Tá bravo? Ele é bravo. Ele tá bravo. Olha aqui, olha, ele veio nessa caixa aqui. Já abriu o olho já. Ele veio nessa caixa. Eu pus o... Abriu o olho já. Eu esquentei a... Abriu, abriu ontem. Abriu ontem? Aham. Ele chegou com o olho fechado. Olho fechadinho. Então acho que pouco... Mas por que tirar da mãe? Eu falei... A gente vai levar agora na clínica do Instituto Fica Comigo. Tem uma mãe de leite lá esperando ele. É que bom. Tem que dizer... Eu não sei se o cocô dele é... Como é que é. Porque ele fez agora... Ele fez dois paninhos molhados. Sabe? Amarelinho molhado. Que linda. Só que eu não sei se é cocô aquilo. Eu não sei se gato pequeno assim faz cocô tão pequeno. Tá. A gente vai levar então na clínica do Instituto. Não, não, não. Não fez cocô? Já vai passar por uma avaliação médica veterinária ali. Ah, vai aqui. Olha, eu esquentei água. Ela deixou... A senhora esquentou água pra ele. É, eu pus água aqui, ó. Sensacional, né? Eu fui no Google e... O que a gente faz? Sensacional. A menina que cuida de mim. Olha a água que tinha. Pois é. Ai, que coisa mais linda. Olha aí, Anny. Cobre ele assim. Ele é danado. Ele sobe. Ele quis sair por tudo. Nós pegamos essa caixa aqui. Porque ele tava... Acho que ele não foi muito mal cuidado. A senhora tem que responder por maus tratos. E o susto dele. Eu falei, meu Deus. Tem que dar comida de três ou quatro. E pra dormir aí? Daí eu falei, meu Deus. A menina... Posso sentar aqui? Posso sentar aqui? Sim, sim, sim. Fique à vontade. Eu falei, nossa. Eu falei, como é que nós vamos fazer? Vamos se revezar, né? Sim, sim, sim. Daí ela disse, mas se ele tá dormindo, não acorde. Porque ele dorme. É verdade. Se tá dormindo, a hora que ele acorda, a hora que tiver fome, ele vai acordar. Igual a gente, né? Ele nem gritava. Eu vinha de manhã e... Agora há pouco eu dei. Oito. Agora? Faz meia hora, acho que. Então, a gente vai levar ele na clínica do Instituto Fica Comigo. E lá tem uma mãe de leite esperando ele. Ai, que bom. E aí, ele vai lá, ele vai ter vida de reizinho. Não que aqui não teve, mas pelo menos com atendimento constitucional. Não, eu tava preocupada. Eu falei, não, não podemos criar ele só na mamateira. Ele tá procurando a teta da mãe. Ai, que... Ai, me deu um dó. Eu falei, meu Deus, por que que tirou dela? Agora você vai ter mãezinha. Vai ter. Vai ter mãezinha. Vai ter mãezinha. Ai, ela tá querendo ir com a senhora. Ai, ai. E a gente manda os videozinhos informando a senhora. Tá bom. Tá bom? Ai, que bom, meu Deus. Eu fico sossegada. Falei, gente de Deus, como é que nós vamos fazer pra ele não... Eu tinha medo que ele morresse, sabe? Já tá resolvido. Não, vai ficar agora lá na clínica ali. E o pessoal da clínica é muito bom. É muito bom mesmo. Ih, que babinho, babinho. Dá o último contato? Então, a gente vai. Então, fica com ele comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, a gente vai. Tchau. Obrigado mesmo. Você vai ser feliz, né? Ele ficou meia hora na chuva lá. Ficou meia hora na chuva? A gente não abriu. Não sabia que tava ali. Daí a menina foi buscar, não sei o que. Abriu a porta e começou a gritar. Eu vim correndo. Falei, o que que aconteceu? Ela disse, tem alguma coisa? Puseram alguma coisa ali? Falei, vamos ver. Vai ver que tem um gato morto, né? E trouxeram morto pra cá. Aí, quando eu abri a preta... Meia hora na chuva? Meia hora. Ele tava coberto, mas tava coberto. Olho fechado. Olho fechado. Nessa caixinha. Nessa caixinha, com pano branco. Pano de chão desses, de limpar, tirar poeira de chão. Mas tava já humido e tudo. Daí nós trocamos, trocamos, secamos a caixa, pusemos naquele negócio ali. E abriu o olho de ontem pra hoje? Aham. Ah, que legal. Ontem de noite ele já começou a abrir. Daí eu falei, tá abrindo, tá abrindo. Ah, que legal. Os outros tão tudo curioso. Vamos embora, então? Tchau, meu Deus. Tchau. Tchau.